Um principal de R$ 100 mil, o indivíduo retirou o valor de R$ 150 mil ao final de seis meses. A rentabilidade anual desse investimento no regime de juros compostos foi de... Então, família linda, estamos diante de mais uma questão sobre juros compostos, sim ou não? Mais uma questão de juros compostos. E nessa questão de juros compostos, ele está pedindo a rentabilidade anual. Em outras palavras, ele está te pedindo o valor da taxa anual desse investimento. Então, eu já interpretei a questão. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Na questão anterior, ele estava pedindo o valor da dívida, né? Quanto o cara pagou na data 2. Não é isso? Essa era a pergunta. Agora, nessa questão aqui, ela também é de juros compostos, só que ele está perguntando agora o valor da taxa. Então, você tem que interpretar a questão de forma correta. Agora, ele quer saber o quê? O que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo o valor da taxa. Legal. Já analisamos aqui o que o problema está pedindo. Beleza. Qual é o próximo passo? Interpretou, resolve. Próximo passo é resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Para resolver essa questão, eu vou utilizar a fórmula. Sempre que ele pedir o valor da taxa, presta atenção. Bebê, presta atenção, hein? Você está escrevendo aí. Você está desesperado. Presta atenção. Sempre que ele pedir o valor da taxa, você vai usar a fórmula. Qual é a fórmula dos juros compostos? Qual é a formulazinha dos juros compostos? Vamos lá. Montante. Montante, com o método MPP. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Lembrando, taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, se ele está pedindo aqui a taxa anual, eu não posso estar com tempo e meses. Então, eu já vou converter ali o tempo. Ó, ele está falando que aplicou durante seis meses. É isso? Só que eu tenho que passar isso para ano. Seis meses é seis dozeavos do ano, que é a mesma coisa que um sobre dois. Legal? Um sobre dois significa o quê? Metade, né? Metade do ano. Então, na hora de usar a fórmula, eu vou usar um sobre dois. Tá? Cuidado. Por quê? Princípio básico da financeira. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, eu tenho que converter. Seis meses é seis dozeavos do ano. Simplificando, simplificando, é a mesma coisa que um sobre dois, ou seja, metade do ano. Beleza? Agora sim, eu posso aplicar a fórmula. Montante, qual é o valor do montante? O valor do montante seria cento e cinquenta mil, que é o valor futuro. É igual, ó, cabeça de gelo, capital. Qual é o capital que o cara investiu? Cem mil. Vezes o fator elevado ao tempo. Aí virou brincadeira de criança, né? Vou passar o facão nesses zeros aqui, ó. Pou, 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 pou. Aí vai ficar 15, 15, é igual a 10, vezes f, elevado a meio. No talento, eu vou jogar esse 10 para o outro lado, sem gritaria. Quando o 10 passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. então ficaríamos com o seguinte, ó. 15 sobre 10 é igual a f elevado a 1 sobre 2. Aí vamos lá. Melhorando ali a bagunça. raiz quadrada de f é igual a 1,5. Só que eu não quero raiz quadrada de f. Eu quero o valor do f, porque se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Deixa até eu sair daqui, ó. Se eu tenho o fator, com certeza eu tenho o valor da taxa. Então, para achar o fator, eu tenho que elevar aqui, ó, ambos os lados ao quadrado, para não alterar ali a igualdade. Aí ficaríamos, ó, pou, pou, f é igual a 2,25. 2,25 é a mesma coisa que 1,5 ao quadrado. Só que isso daqui é o fator, né? Só que, na verdade, eu quero a taxa. Quem é a taxa? A taxa é sempre o fator menos 1. Então, a taxa vai ser 2,25 menos 1 e vai ser igual a 1,25. 1,25 é a mesma coisa que 125% Então, a rentabilidade que o cara teve foi de 1,25 que é a mesma coisa que 125%. Legal? Olhando ali as opções gabarito letra B Marco V da vitória e vai ser feliz. Cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Você vai levar um curso de matemática básica um curso de matemática financeira a novidade você vai lembrar também um curso completo de língua portuguesa e claro, né? O nosso diferencial você vai ter acesso ao suporte tirar dúvida do aluno é coisa que a galera aqui do YouTube não tem. Seria até uma coisa não muito justa com os nossos alunos. Então, se você virar aluno você vai ter acesso ao nosso suporte. abaixo de cada aula tem um campo para você enviar a sua dúvida. E além disso você vai ser contemplado com quatro bônus. Bônus 1 você vai levar um curso de probabilidade estatística que cai na caixa econômica bônus 2 você vai levar um curso de exercícios da Cisgrã Rio de matemática bônus 3 um curso de exercícios de português e o bônus 4 o cronograma de estudos que é o seu GPS, né? Então, se você somar todos esses valores seu curso vai sair por R$1.736 se você for pagar cada benefício separadamente se você somar ali seu curso vai sair por esse valor. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas R$12,40 e R$98 ou R$397 à vista. no Pix Legal? Então, se você comprar parcelado você pode parcelar em até 12 vezes vai dar menos que uma pizza do final de semana e vou ser muito sincero para vocês caixa econômica banco do Brasil cara área bancária não dá para estudar em cima da hora não tem milagre vai ser caixa d'água na cabeça então se você quer um curso sério se você quer aprender todos esses macetes e dominar a financeira esse é o curso que eu te indico.